Ao vivo no palco, Wanderlei Sousa! Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino De longe eu avistava a figura de um menino Que corria pra porteira, depois vinha me pedindo Só que o pedante seu moço quer pra mim ficar o fim Quando a boiada passava, minha poeira ia baixando Eu jogava uma moeda, ele saía pulando Obrigado, boiadeiro, que Deus vai lhe acompanhando Naquele sertão afora, meu beijante adotando No caminho desta vida muito esquinho encontrei Mas tem um calor mais fundo do que isso que eu passei Na minha viajante volta, qualquer coisa eu cismei Vendo a porteira fechada, o menino não avistei Apliei do meu cavalo no ranchinho, o beira-chão Vi uma mulher chorando, quis saber qual a razão Goiadeiro veio tarde, veja cruz do entradão Quem matou o meu filhinho, foi um boi sem coração Lá pras bandas de ouro fino, levando o gado selvagem Quando eu passo na porteira, até vejo a sua imagem O seu rancinho tão triste, mas parece uma mensagem Daquele rosto trigueiro, desejando-me boa viagem A cozinha do estradão, do pensamento não sai Eu já fiz um juramento, que não esqueço jamais Nem que o meu carro estore, que eu precise ir atrás Nesse pedaço de chão, perante eu não foco mais Música 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 Nesta noite eu canto serenata Pra você minha mulher amada Que deitada sozinha em seu leito Com minha voz tão apaixonada Eu lhe peço desculpa, meu bem Por lhe causar tanto desabor O ciúme é o grande problema Das nossas brigas de amor Por favor, minha querida Eu lhe considero a mulher mais bela Quero ver seu lindo sorriso Quando você abrir a janela Se você souber de meu amor Se você souber de meu amor Eu lhe considero o amor A mulher mais bela Eu lhe considero a mulher mais bela Nesta noite tão maravilhosa Nesta bonita manhã de aurora Abraça e beija meu bem Nesta noite tão maravilhosa Vou beijar tua boca querida E lhe oferecer um botão de rosa Por favor, ó minha querida Eu lhe considero a mulher mais bela Quero ver seu lindo sorriso Quando você abrir a janela